E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E pessoal, eu tô aqui no PS4 com o meu zentorninho. Mudei um pouquinho a cor dele, beleza? Tem uma escurecida, né? E tô aqui com uma galerinha do comando, tá? Não só do meu comando, do comando da Lofts também. E vamos nessa. Ah, teve pessoalzinho que saiu antes. Eita porra! Ih, é daqueles mapas zueiros, hein? Olha, olha o contêiner sendo carregado, cara. Não. Tomara que isso não aconteça com a rampa, né? Ah, caraca. Filho da mãe. Eu tô gravando esse vídeo enquanto eu oupo o vídeo, galera, também. Então, talvez, só talvez tenha uns probleminhas de ping, né? Puxa, me ferrei. Tá certo, vamos voltar, né? Mas fui pra quarto, o que significa que pouquíssima gente conseguiu, né? Agora eu tô em último, na verdade. Vamos lá. Mais um mapazinho aqui de wallride, né, galera? Acelerou, vai. Assim passei. Mole, fácil. Show de bola. Nossa, quase que eu caio em cima aqui do Arthur. Vamos lá, galera. O Arthurzinho tá ali de... De Osiris, né? E, pessoal, eu tô quase com a grana aqui pra pegar o meu Osiris aqui no PS4, beleza? Falta o quê? Uns 400 mil, mais ou menos, mais uns 400 pra... pra tunar, né? Porque tunar é caro. Eita, porra. Eita, porra. Quase que me ferrou aqui o amiguinho, mas não ferrou tanto assim, né? Consegui pegar o checkpoint. Vamos lá. Opa. Opa. Boa. Ô, caramba. Fiz merda. Não era pra eu ter feito isso? Burro. Vamos cortando nas curvas. Tem gente parada ali. Ah, não. Tá parado, não. Tentando fazer a rampa, né? Beleza. Peguei. Nossa senhora. Quase que dá ruim. Ih, deu ruim. Eu ia falar quase que deu ruim, mas deu ruim, né? Tudo bem. Vamos lá. O checkpoint tava no ar pra sacanear a gente. Vai. Boa. Bora, Assassin. Eu tô em sétimo. Eu ultrapassei o amiguinho que tava ali na minha frente. Tudo bem. Tá todo mundo preso aqui. Provavelmente aqui que é o alright. Ou não, né? Ou o pessoal tá com dificuldade de fazer curva mesmo. Porque aqui é... é complicado. Vamos lá. Partiu. Tá todo mundo junto ali na frente, hein? Tem um que tá muito na frente do pessoal. Mas o resto tá tudo aqui. Nossa. Tentei cortar o caminho e fiz merda. Mas tudo bem. Vamos lá. Isso tá todo mundo meio isolado. Ah, aqui que é o alright. O cara tá lá no alright agora. São duas voltas? Não. É ponto a ponto. Beleza. Vamos lá. Boa, Assassin. Meu Deus. Caraca. Eu tinha que ter ido mais rápido. Tudo bem. Tudo bem. É só cair aqui direitinho. Beleza. Eita, porra. O que aconteceu, moço? Vai. Só vem aqui, Assassin. Só descer. Só descer, cara. Boa. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Acelera. Retão, hein? Retão é pra pegar velocidade. Será que... Ah, o alright. Eu acho que é bem ali no Forte Zancudo, hein, galera. Nossa, tem um cara me alcançando aqui. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera, Assassin. Ai, tem que frear aqui. Boa. Opa. Ah, tem que subir no... Não, não tem que subir, não. Fiz merda. Burrice. Tinha que vir em volta dele só. Boa. Beleza. Vai, 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 vai. Freiei. Boa. Show de bola. Ó, o amiguinho me empurrou aqui ainda. Bora. Acelera. Eita, o que aconteceu? Eu freiei aqui sozinho. Eu, hein. Acelera, Assassin. Ei, por que eu tô freando sozinho, cara? Que loucura. Pulou. Bora. Ah, não. Não era pra pular aqui, não. Ainda não, né? Ué, linha de chegada? Como assim? Cadê o desafio? Cadê o alright, moço? Ah, tá ali, ó. Já tô vendo até o alright. Vamos lá. Ah, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Boa. Opa, me empurraram. Boa. Valeu, amigo. Bora. Bora, bora, bora. Não, 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 não. Ah, me ferrei. Ninguém terminou ainda. Vamos lá, pessoal. Ó que loucura, galera. Boa. Beleza. Passa por cima. Não. Tentei passar por cima, não deu certo. E entrei em primeiro naquela hora, hein, pessoal. Tá tudo bom daqui. Vamos lá. Boa. Bora, sobe um pouquinho mais, assassin. Boa. Bora, 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 bora. Ah, bateram em mim, filho da mãe. Seis e meiais horas depois. Eu tenho a impressão de que isso aqui tinha que ser fantasma, hein, galera. Só a impressão, assim, leve, sabe? Vai, vai. Vai, boa. Eita, 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 eita. Ah, pra emendar foi complicado, hein. Eita, ultrapassagem no... Ai, cara, eu tinha feito uma ultrapassagem linda no meio do World Ride, mano. Até o quarto terminou, galera. Não, cara, que loucura. Eu vou levar a incêndio nessa corrida, é certo isso. Não, 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 não. O cara me atrapalhou, cara. Não, cara, que loucura. Burrice. Boa. Bora, 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 bora. Vai. Boa, 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 boa. Não, 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 não. Por que a gente jogou pra baixo, filho da puta? Não sei. Vamo lá, pessoal. Vamo lá, 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 vamo lá. Bora. Bora, Arthur, bora. Ai, droga, me atrapalhou, cara. O C e o Senewater terminou. Não. Agora que o C terminou, começou a contagem, galera. Agora, não pode errar, é a última tentativa, tá ligado? É, já era, galera. Pessoal, vou fazer um repeteco aqui no modo fantasma. Já volto com vocês. Vamo nessa. Beleza, galera. Modo fantasma. Vamo que vamo. Mesma corridinha. Partiu. Vamo lá, hein. 3, 2, 1, go. Bora. Eu errei muita besteirinha lá no All Ride, galera. Vou tentar não deixar que isso aconteça de novo, né? Vamo lá. Puta que pariu. Tinha que ser eu, né, pra fazer uma coisa dessas. Mas tudo bem. Vamo lá, Assassin. Agora tu vai, né? Agora tu faz certo. Teve gente que errou também. Eu não fui o único. Vamo lá, que tinha que vir no meio certinho, cara. Eu não vim no meio certinho, é lógico, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Boa. Eita, porra. Eita. Perdi o controle do carro aqui. Tudo bem. Já teve gente saindo. Ah, era o pessoal que tava assistindo, né? Demorou pra entrar. Mas tudo bem. Foi, peguei. Ih, me fudi. Vamo lá, vamo lá. Beleza, eu tô em oitavo. Vamo ver, né? O que eu consigo fazer aqui. Partiu, Assassin. Acelera, moço. E galera, eu vou cortar umas partezinhas aqui pra chegar mais rápido no All Ride, que é o que interessa, né? A gente já viu a corrida inteira, então vamo que vamo. 2.000 anos depois. Bem, o bom é que... Ih, já terminou o primeiro. Tô falando que o modo fantasma fica muito mais fácil. Fez uma mazeta esse robozinho daí. Vamo lá. Vamo andar aqui pelas gordinhas. Que no meio travam um pouco o carro. Não sei porquê. Bora. Beleza. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Que loucura, cara. Vamo lá. O amiguinho aqui também errou. Começa. Agora é só pegar a rampinha daqui. Vamo fazer o All Ride, hein? Vamo tentar de primeira? Ai, cara. Lógico que não ia de primeira, né? Assassin, mas chegou perto. Vamo lá. De segunda. Esse 2 é o número da sorte. Vamo lá. Bora. Não, cara. 3. 3 definitivamente é o número da sorte. Vamo lá, hein? De terceiro, Assassin. Vai, cara. Eita, porra. Ai, ai, ai. Não, 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 cara. Que loucura, velho. Teve gente desistindo, hein? Rage kit. Aquele rage kit bolado, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Boa. Bora, 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 Assassin, bora. Terceiro, rapaz. Você tá de brincadeira comigo? Pô, e o quarto chegou logo junto comigo. Se eu tivesse errado, eu ia chegar em quarto. Ou não, né? Bem, então é isso aí. Ah, não, não chegou não. Ele errou. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de GTA V. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se possível, favorito. O primeiro levou aí 12 mil, 13 mil, sei lá. Deixa eu ver. 13 mil, que foi o Juno Nazeto. Eu levei 5 mil. Teve um... O Juno Nazeto aí é da Loft. Tem um maninho ali do Pira, né? Dos piratas. E a maioria do resto ali é do meu comando, né? Tá todo mundo se ferrando. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de GTA V. Como eu já disse, se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se você é favorito. Quer jogar junto comigo no comando do PC ou no comando do PS4? Os links estão aí na descrição, só pra vocês entrarem, tá certo? Cada um pro seu console, logicamente. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu e... Fui!